Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, né, no canal Janaína Nordestina e como vocês podem observar, eu estou num cevado diferente. Tem café não, mãe? Vou fazer café. Então, aqui, gente, eu e mamãe, mamãe e eu, nós estamos aqui na casa da vovó, né, minha mãe que passa o dia aqui com ela, e vou aqui cuidar e preparar o almoço e fazer aqui um café, que mamãe disse que a garrafa já secou, não tem mais café. Então, vem comigo, vamos preparar aqui uma, ó, galinha. Aqui, gente, olha, tudo da avó é minha, tudo ela gosta pequenininho, olha só o tamanho das, aqui, ó, as cruzeirinhas dela, é tudo pequenininho, tudo, ó. As panelinhas é tudo pequenininho e, ó, um monte de panelinha pequenininha aqui, olha, que tem dela aqui, tudo acepado. Ela gosta de tudo pequeno. Gente, aqui, ó, já estou quase terminando, já, de cortar aqui a galinha. Oi, gente. Aí, mamãe está ali, ó, sentada ali, tomando café, diz que hoje ele foi passear, não foi trabalhar, não, hein? Passemando todo dia no cano. Aí, está ali, você... Não acha, não, nessa casa. Não acha? Quem está ali dentro, mamãe? Você vai buscar? Vai buscar com a sua visita. E eu sou o quê? Você quer bolacha doce ou quer bolacha salgada? Eu quero qualquer um que for certo. Aqui, senhor. Isso daí também é bom. Nossa, isso daqui é pra mim. Né, mamãe? É. A mamãe gosta de comer, são bolachinhas. Não, tá terminando aqui, já, de cortar aqui essa galinha e já temperar ela. Tá aqui, gente, o limão. Deixa demorar aqui um pouquinho, gente, aqui no limão. E aí, tempera. Vou temperar aqui a galinha. Colocar ela gargando o fogo aqui, que está todo mundo com fome. Todo mundo com fome, mas a mamãe não vai fazer nada, que ela é visita. Não vou visitar, não. A vovó também disse que hoje é a visita na casa dela. É. Tem que botar o mar novo pra trabalhar, não é, não, mãe? É. Oxente. Nós criamos vocês, agora vocês que tem que criar nós. Não é, não, mãe? Hoje, cuidar de nós. Rapaz. Viu? Então, é, morre mamãe, botei eu pra fazer comida pra elas. Mas não. Mas não, né? Comecei com a era da vacina que eu comecei, só dou umas pedras. Tem de ir lá em casa, se não me sentar e vai. O temperozinho básico, básico do básico, acabou corta aqui o cheiro verde pra botar. Eu só boto o cheiro verde quando a galinha já tá quase no ponto. E é só com uma pressa, bota agora o cheiro, a verdura cozinha todo dia, eu comecei sem gosto. É. Aí, quando eu boto galinha no fogo, eu só boto a verdura quando eu roubo pro Vêneseiro pra assim, pra tirar. Aí que eu boto e fica o gosto. Mas bota bem que tá aí. A verdura cozinha não tem gosto de nada. Agora... É só uma pimentinha de cheiro, né? Não, mas a avó não pode comer pimenta de cheiro, não? Você compra uma pimenta de cheiro? Pô, eu não posso, porque eu pensei que você não podia comer. Pô, pau e pedra. Só tem uma coisa que me parmalha, que foram separadas. Feijão separado. Eu acho que é todo mundo. Mas eu gosto feijão separado. Eu também gosto. Eu também gosto feijão separado. Gente, aqui agora eu boto a galinha no fogo, que já tá no ponto. E vamos que... A galera já tô comendo. É? Tô melhor. Em casa não dá oito e meia, tô no ponto. É, mas o problema é que a senhora não tá em casa, né mãe? Tô. É, a minha mãe. E a cara mais preferida. É, né? Minha suzadeira. Eu não lembro quando eu ia chegar aqui, vovó... Ela tava com a comida no fogo. Tava com a comida feita, né vó? Sim. O tempo que eu pego aqui, se ficar, é pregar. Vai? Vai. Colocar aqui, enchargar ali no fogo. Aquele que é vovó aqui, só com a água no... Não cai. Não vai, eu nem deixou. Não vai pegar. Não vai pegar. Eu vou pegar ele lá. Porque já, já fica pronto. É, eu tô dedicado. O bom é só arrojar. Aqui, agora a gente já deu uma passadinha já aqui. Bem passadinha aqui na galinha. Agora, coloca a água pra deixar com o viado. E é devagar. E é devagar. Eu não tenho paciência com o viado lugar, não. Porque eu gosto é do caivão, é da lenha. Que ela enrela, que faz de comer. Ai, que é melhor pra panela fazer. Vou pegar um ali, tem fogareiro bom. Fugareiro é bom, foi o que eu fiz. Mamãe trouxe o fogareiro ali que ela fez. Se eu vésse a gente tocar fogo, era cedo. Fugareiro é bom, porque o fogareiro ali é respeitado. A gente vira onde era fogo. Agora, a panela tá lixando, né? Fuzinha na carrinha. E eu vou te cortar a velha do jeito, pra botar lá pra mim. Fuzinha. Esse vovó já tá com fome, mamãe também. Mamãe primeiro tá dizendo que ela visita. Agora tá trabalhando ali. Agora tá trabalhando ali. Tá trabalhando ali. Ela arrumou isso aí, pra ali. Porque tá na velha, tá ali, cuidando. Fuzinha que a senhora lhe foi lá. Se eu não pede o ferrola pra mim, não cortaram. Ela tá botando. Ah. Deixa eu cortar. Vou cortar a velha do jeito. Fuzinha na vó, tudo a mil, gente. É tudo, menina. Tudo pequeno. Tudo de vovó pequenininha. Vovó gosta de cor pequena. Tem muita gente, a senhora faz bem pequena. O vô era menor do que a senhora, avó. Não, era meu também. Era com a luta pequenininha. Ah. É por isso que vovó gosta de mim, que eu tô pequenininha. A gente já tá cortadinha. Eu não pude colocar na panela. Mamãe diz que era visita, gente. Que hoje não ia trabalhar, não. Vem só visitar. Só ficar um plantinho, ia visitar, ia só passear. É, ia só passear. Ia trabalhar, ia só vagabundar. Ah, vagabundar. Não é, não. Aí mamãe tá ali, ó. Vem só passear. Aí vovó dizendo que o pé de esquina tava no ponto de costar, lá, fica ela com o lado. Cortando. Cortando com o lado meio que secado. Não é bem? Vocês já estão sabendo. Quando mamãe passear, ela não sabe ficar quieta. Mulher, não foi você que disse que ia só passear hoje, não. Não, deixa eu. Cai a minha cana, não vai. Tá ali já plantando, vovó, a cana. Isso, pode plantar. Pode plantar, que depois nós bebe o caldo. Eu tava dizendo pra vó agora aí, mãe. Se plantar essa cana aí, dá rabom, viu? Você escutou eu falando, não foi? Eu faço as coisas pra isso é mergulhante, velho. É. Só da senhora mesmo. Ó. Os pezinhos de mamão já tá florando, ó. E é bem baixinho. Parece que é mamão baixo, viu, mãe? É o pé de mamão aqui, vó. Do pé da casa. Tá florando. Aqui, gente, olha o pilão que a vó me deu. Levar. Gente, a mãe tá aqui e planta ali. Agora ela arrumou ali um pezinho de acerola. Que tava debaixo daquele pé ali. E já foi plantar. Aqui é um pé de banana na vó. Gente, agora eu vou colocar aqui a velha e tudo aqui. Na galinha. E esperar aqui ela dar o ponto pra não almoçar. E aqui o sal. Tá ótimo. Partidinha. Anel aqui de vovó é boa. Gostei. Gente, olha aqui, olha só. A galinha que já está pronta, só. Agora eu vou fazer aqui o pirãozinho de vovó. O pirãozinho do galinha já faz pirão. O pirãozinho do galinha que é caipiro. Não vai botar pirão. Não vai botar de comida. Não, mas ela tá botando ali a comida dela, gente. Quer pirão não mãe? Eu quero pirão Eu não defendo Quando comer é pouco Não há visita Não há visita que não quer pirão não Há visita que não está parida não Essa galinha não tem pé não Tem não Mamãe já botou o dela já Tomar um caldinho aqui No pirão da avó E deixar um pouquinho do pirão Já já avó Seu vai viu Não estou achando não É com orelha Não sei Não está achado E gente é o pirão da avó Estou fazendo com o pirão Estou fazendo com o pirão A avó não gosta do pirão muito Duro Muito mole não né vó Falar aqui o fogo Agora vamos botar aqui o arroz Gente a comida de vovó é só um pinguinho É É É casinha Eu sei que Nenê você plantou ali cano Não está de acerola E a acerola E a gente está comendo aqui de vovó Não sei o que Já estou sendo de canoviado que morreu Então aqui está Aqui vó comendo Olha a mãe que não sabe de canoviado Nunca a gente vê alguma de canoviado E a gente está lá mesmo mamãe e vovó Olha o tantinho Olha o tantinho que mamãe come Mamãe está de regime Eu estou comendo pelos que ficaram em casa É Olha você está comendo pelos que ficaram em casa mãe Deixa eu botar o meu aqui também Eu vou comer um pirãozinho Olha o meu Ainda vai sobrar e muito arroz Que os vinhos disseram que vinha comer e não vinha Vinha sobrar ou é Porque você não quer levar pra cá Rapaz Rapaz eu gosto é É igual a mamãe diz Rapaz não dá Quer comer e quer levar e quer fazer Olha aí vó Quer comer e quer levar Eu gosto é do pirãozinho Olha a bota aqui que fica bem mole Tá bom vó com medo? Tá Eu fiz com um pouco de caldo Hummm Bom demais A caldeira ali A caldeira ali Já tem caldo tem? Tem Eu vou botar em caldo Eu gosto é de caldo Eu gosto não Gosto é de caldo É 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 Eu vou comer bem aqui ó Meu pirãozinho tá mais molinho que o seu viu Não Não E é pois eu gosto Ele tem molinho É bom Hummm Vamos a gente almoçar aqui ó Uma galinhazinha caipira Feita no capricho Um pirãozinho de farinha nova É farinha nova né Aquela que eu lhe dei né Pirãozinho de farinha nova ó Bom não Tô Eu vou comer isso com a bondade Mamãe não quer pirão É a primeira vez que eu tô vendo a mãe comendo na mesa vó É porque não tem que eu me sento no chão E é calor E é calor E vambora pra tarde de comer Tá arraseando aqui Vai rambora inteira Não Tá rambora pra tarde de comer Só pra comer a inteira Sim Ainda tem a inteira É Ali é só abertura né mãe É Só o aperitivo É Nem que a minha droga deu valor Só que com o feijão Tem que me tinha Não Gosto Legal O Timonelzé O Timonelzé que disse Se feijão Feijão fosse o pai dele Ele não tomava benção O pai não tem feijão O feijão dá vergonha É É Todo mundo retranca Quando que tá calor Conta feijão E ele tá no corpo Tem que fazer uma mulher que eu vou ter o feijão Meu Deus Não tem nem feijão Por que eu vou botar no fogo Feijão é bom pelo uma coisa Isso aumenta Porque aumenta o arroz Um carocinho de feijão Uma mochinha assim Você pode botar meio que de arroz Que dá pra na panela E branco não Mas isso é mais grande cheio de branco Que esse fraco E é isso aí né meus amigos Isso foi mais um vídeo aqui né E nós vamos ficando por aqui almoçando Vamos mais que vai terminar aquela pratada ali Vai comer outra Vamos lá também Quando terminar a serrar Vai comer outra Eu vou ficar só nessa daqui mesmo Que é de regime Que é de regime não é aberto pra comer Páeger Má mas Tchau Tchau